Entretanto, o próprio Conselho das Finanças Públicas veio a público no seu relatório sobre o Orçamento de Estado afirmar que as previsões do Governo são otimistas relativamente ao cenário macroeconómico de 2014. Chama-lhe o Conselho das Finanças Públicas enviesamento otimista das previsões do Governo. Mas mais importante que esta afirmação do Conselho de Finanças Públicas relativamente ao otimismo excessivo das previsões do Governo para o próximo ano é a explicação que o próprio Conselho de Finanças Públicas avança para esta postura do Governo. E permita-me ler-lhe o que está nesse relatório do Conselho das Finanças Públicas, que a Sra. Ministra com certeza conhece muito bem. Se as previsões do Governo fossem mais realistas, e passo a citar, diz o Conselho de Finanças Públicas, O cenário resultante pode mostrar-se demasiado desolador e reduzir a confiança na capacidade do país para levar a cabo o ajustamento proposto, podendo mesmo gerar rupturas sociais ou políticas que levem à interrupção do programa. Fim de citação. É esta a justificação que o Conselho de Finanças Públicas, preto no branco, avança no seu relatório para o facto de o Governo, neste Orçamento de Estado e nos anteriores Orçamentos de Estado, ter sempre adotado um conjunto de previsões demasiado otimistas e realistas. E falo, Sra. Ministra, de acordo com o Conselho de Finanças Públicas, porque se falasse verdade aos portugueses, o cenário seria demasiado desolador. Criaria rupturas sociais e políticas que interrompiam o programa. Está aqui a confissão de que o programa da Troika só pode ser aplicado se se enganar os portugueses, se esconder aos portugueses aquilo que são os seus reais objetivos e as suas consequências. E quem o diz ser a Ministra é o Conselho de Finanças Públicas.